testando gravando, creminha de filma, pipoquinha, um guaraná, rapaz, vamos fazer o que? Procurar um filme, o que eu fiz hoje de manhã, hoje de manhã estava lá procurando um filme maravilhoso, achei o na Amazon Prime Video, os 8 odiados, filme de 2015, com Quentin Tarachino, Samuel Jackson, esse filme acontece o que? Os caras fugiram de uma nevasca, levando um criminoso para ser julgado, e eles pegam, fugindo da nevasca, eles tem que pegar e se esconder num lugar para se abrigar, eles se abrigam dentro de uma cabana, e lá acontece o filme, tudo acontece o desenrolar do filme, cara, pensa num filme brabo de bom, assiste lá, fica a dica para vocês, espero que curta o vídeo, curta o canal, se inscreve no canal, segue a gente, logo mais tem outra dica, maravilhoso, um abraço. E aí